Vai, se enrola com a bola, ele cai, a bola escapa, olha, ele vai caindo, caindo, quando ele vai apoiar o braço esquerdo, o Souza tá chutando, antes que ele apoiar, aí o Souza chuta a bola e o antebraço esquerdo do João Paulo, do João Vitor. Fratura, observe, dos dois ossos do antebraço esquerdo, é uma imagem forte essa realmente, né, o juiz Leonardo Garciba ali pedindo calma e depois ele foi atendido e foi levado diretamente para o hospital. Não, no momento que ele foi ir para a ambulância. Daqui a pouquinho nós voltaremos com outras informações e também com outras informações sobre o estado clínico do João Vitor. Tricolor rumo a Tóquio, Tricolor é o Paraná e daqui a pouco tem muito mais. Globo, a gente se vê por aqui.